Resposta a carta de um vaqueiro apaixonado O pobre coitado recebendo ingratidão E a jovem não pensava que vaidade era a ilusão Que logo desaparece, quem apanha nunca esquece Quem bate não lembra não Chegou uma ocasião que terminou a vaidade Também desapareceu um mantal de mocidade Tanta tolice que traz, passa e não volta mais Deixando só a saudade Esta jovem ou por maldade que ela queria fazer O seu destino ingrato que quis lhe ver sofrer Chegou o exato momento de amor ou sofrimento Ninguém paga sem dever Ela fez Zezinho sofrer, pensou que nunca pagava A loja e a vaidade também não se acabava Chegou a hora marcada, ficando velha acabada Alguém jamais lhe olhava Quando sentiu que estava sem amor e sem carinho E no mundo sem ninguém fecharam o seu caminho Só lhe chegava a amargura Volto correndo a procurando apaixonado Zezinho Voltei, voltei meu benzinho Para ser a sua amada Peço que me desculpe daquela cena passada Pois de você necessito Contudo ainda acredito que eu serei perdoada Zezinho não fui culpada Foi falta de consciência Do amor não conhecia Toda a sua influência Não foi a minha vontade Foi meus trezes de idade Também a minha inocência Por esta minha inocência Também fui muito iludida Por palavras de homem falso Me fez também de vencida Pode em mim confiar Eu quero lhe amar Pro resto da minha vida Quero tirar a ferida Que tens dentro do peito Para você ser feliz Se o desabafo eu aceito Só você é quem me solta Traga a aliança de volta Lhe quero de qualquer jeito Quero o seu amor perfeito E lhe amar de verdade Ainda existe pra nós O mundo de felicidade Sei que foste sofredor Mas aonde existe amor Não tem tempo e nem idade Agora sei a saudade O que ela faz com a gente Principalmente na fase Quando somos adolescente E com palavras fingidas No começo de uma vida Não há mulher que aguente Será que era inocente Se esta garota coitada Ou foi seu pensamento Para ver se era amada E se Zezinho lhe quer Em coração de mulher Tem muita gíria guardada Agora a hora é chegada Pra se tomar decisão Se o rapaz vai aceitar A sua declamação Vai ser esta sua vez Por tudo que ela fez E merece o seu perdão Pra quem sente o paixão É hora de resolver O caminho para ela Ele tem que escolher Se eu fosse o apaixonado Já que sofri no passado Fazia a mesma sofrer Zezinho ao saber Como é que foi enganado Ficou querendo esquecer O que sofreu no passado Pra os ouvintes que gosta Esta é da carta a resposta Ao vaqueiro apaixonado Vou viajar Vou dar um passeio Vou até Paragominho Na cidade do Pará Vou viajar Vou dar um passeio Vou até Paragominho Na cidade do Pará Fui ao Pará Fui a uma vaquejada Vi uma festa animada Lá no Parque JK Quando cheguei lá Abracei Oscar Ferreira O Doutor Tino Pereira Do Vale e Opiria Pra completar Saudei a Sérgio Gusmão Carlos e também Tonhão Carretão e Valdemar Comecei a cantar Pra Zucinho e Zé Ernesto Que quando me manifesto Gosto de improvisar Vou viajar Vou dar um passeio Vou até Paragominho Na cidade do Pará Vou viajar Vou dar um passeio Vou até Paragominho Na cidade do Pará A festa animada Quando chego a ritma Ela, Maria e Betinha Raquel e a Solimar E Cias e o Avai E o Velho E o Ferreira E o Luís E o Supereira E o João do Rio E o Velho E o Alves E o Idar Na festa de Oscar E o Jéssimo E outros mais Veio a Vandes Novaes Orlando E Maringá Tenho que lembrar Quem estava ouvindo a mim Chico, Cia e Ralim Quem representa a P.A. De B.A. Dadá, Ricardinho e Ricardão, Maturvinho e Isaacão me ajudaram a cantar Vou viajar, vou dar um passeio em mim, vou até Paragominho na cidade do Pará Depois fui visitar a cidade de Castanhal, abraçando o pessoal, fiz uma festa no mar Chamaram pra cantar, animaram a brincadeira pro doutor Carlos Pereira que representa o lugar Paulinho e Dadá e Ayrton Magalhães pra admirar as canções que eu cantei por lá Manoel López cantar, presidente que ordena simpatia de Helena que faz a gente voltar Roberto anunciado, parque a programação, Zé Pelé e Arrudão para o povo escutar Vou viajar, vou dar um passeio em mim, vou até Paragominho na cidade do Pará Vou viajar, vou dar um passeio em mim, vou até Paragominho na cidade do Pará Capital do Pará, a cidade de Belém, Viedadeira e Araquim, Vincela, Dante e Vavá Na terra de Fafá, onde cantei um poema, fui até Icapanema, tem alguém a me esperar Quando posta a chamar, me demanda o companheiro na pousada do vaqueiro, feita-lhe por Jeová Sonha em Jeová, um casal de simpatia, seguindo com alegria, faço o povo relembrar Quando você voltar aqui, você voltar aqui, um abraço ao verão e em Capanema do Pará Vou viajar, vou dar um passeio em mim, vou até Paragominho na cidade do Pará Vou viajar, vou dar um passeio em mim, vou até Paragominho na cidade do Pará Vou viajar, vou dar um passeio em mim, vou até Paragominho na cidade do Pará Eu vou fazer balanço nos cabelos de Maria, eu vou me balançar nos cabelos de Ayá Fui uma festa da noite de São João, quando cheguei no salão, chamei Maria pra dançar Pra começar, fiz logo um apelo, passei a mão no cabelo, senti ela me amar No seu olhar, com muita confiança, vou fazer uma trança para você desmanchar Sanfoneira tocar nessa festa de alegria, eu nos braços de Maria não pensei em apanhar Eu vou fazer balanço nos cabelos de Maria, eu vou me balançar nos cabelos de Ayá Eu vou fazer balanço nos cabelos de Maria, eu vou me balançar nos cabelos de Ayá Era Dona Ayá, eu te pede, eu te faço, o ceguinho nos seus braços, eu queria me deitar Não vou deixar você só com a Maria, porque eu também queria com você me balançar Pra não brigar, com mais duas eu dancei, nessa festa eu namorei com Maria e Ayá Vieram me contar, mas já no outro dia, que a garota Maria era filha de Ayá Na hora de encerrar, o velho não veio manso, não quis mais o balanço, nem Maria e nem Ayá Eu vou fazer balanço nos cabelos de Maria, eu vou me balançar nos cabelos de Ayá Eu vou fazer balanço nos cabelos de Maria, eu vou me balançar nos cabelos de Ayá Hoje em dia a vaquejada é um bonito esporte De um povo bravo e forte, que faz a festa animada Com poesia e toada, atração pra mais de mil Vê ancião, infantil, moça, mulher e menino O vaqueiro nordestino, a classe unida do Brasil Reuniu a todo estado, do sul até o norte Vaqueiros que já tem sorte de serem classificados Reuniu os deputados com doutores da Cagil Com Helio da Souvenir, doutor Luciano e Cristino O vaqueiro nordestino, a classe unida do Brasil O que vaquejada faz é a perfeita união O estado do Maranhão, Bahia e Minas Gerais Sergipe com o Goiás, Fazenda, Maturi e Pastoril Orlando do Mercantil e o gerente Bernardino O vaqueiro nordestino, a classe unida do Brasil O Pará, Paraíba, o Rio Grande do Norte E este belo esporte penetrou no Parnaíba Do Parque Sambaíba ao 21 de abril Onde brincou Saporil, Zeque Eufrágio Avelino O vaqueiro nordestino, a classe unida do Brasil Esta elite de vaqueiro parece ser todo irmão Marcílio e a função, Gil de Nelito Loureiro Doutor Hernando e Cordeiro, Marquinhos e Abidail Evandro, Daco e Comil, Zé Venâncio e Gumercino O vaqueiro nordestino, a classe unida do Brasil Vaqueiros do Ceará e outros do Piauí Cavalcante de Urussu e Raimundo do Tauá Zé Gomes do Jatoba, Nery, Valdo da Tamboril Getulha, Murim, Gentil, Moacir, João Paulino O vaqueiro nordestino, a classe unida do Brasil Os poetas do nordeste estão sempre presentes Com seus bonitos repentes, dizendo passei no teste Reanimando o agreste como um bravo e varonil Você encontra na condil, ceguinho, vava e marculino Os poetas nordestinos que alegrem este Brasil Vou falar de amor, fácil de pronunciar Difícil de encontrar, quem ama é sofredor Horas que é pecador e faz a reclamação Quando recebe ingratidão, sempre o que a mulher faz Teus olhos são dois punhais que ferem meu coração Me contou um companheiro que em uma vaquejada Arrumou uma namorada, foi o seu amor primeiro Este moço era um vaqueiro, foi somente ilusão Na mesma ocasião ela amou outro rapaz Teus olhos são dois punhais que ferem meu coração Dizia o pobre coitado na mais cruel ruedeira Bebendo a noite inteira sem ninguém a seu lado Dizendo fui enganado, fiquei só na solidão Foi uma festa de aflição, ele sofrendo demais Teus olhos são dois punhais que ferem meu coração Dizia o pobre sozinho, mulher covarde e ingrata Hoje tu me maltrata, negastei o teu carinho Vou para outro caminho, talvez para o sertão Quero fazer união com quem a mãe é capaz Teus olhos são dois punhais que ferem meu coração Quem amam tem que sofrer, enfrenta tudo na vida Por uma mulher querida que faz a gente esquecer Tudo pode acontecer em uma imaginação Um olhar de sedução, reconciliação sempre traz Teus olhos são dois punhais que ferem meu coração Vem Diz o homem, meu amor, o teu olhar me domina Teu olhar é lamparina que acende meu esplendor Mesmo sendo um sofredor, meu anjo de adoração Teu olhar é afeição e lindo é seus sinais Teus olhos são dois punhais que ferem meu coração Vem Teu olhar é a beleza que Deus me deu de presente Este teus olhos atraente afasta minha tristeza Parece que a natureza me deu mais inspiração Teu olhar é um clarão que não se apaga jamais Teus olhos são dois punhais que ferem meu coração Existe no Nordeste o nosso missionário Como cidadão honorário da capital do Agreste De alegria se veste toda esta população Principalmente no sertão do sul até o norte Pra ouvir pedido forte os conselhos de Frei Damião Ei É bonito a gente ver este povo reunido Muitos fazendo os pedido para graça receber Outros vão conhecer do fralha Santa Benção Aonde este povo vão ficar de pé assistindo E todos eles ouvindo os conselhos de Frei Damião Ei Quase em toda cidade sendo mais pelo norte O pessoal é mais forte pra reunir a comunidade Com amor e fraternidade fazendo sempre oração Nesta confraternização se sentem muito felizes Para ouvir o que diz os conselhos de Frei Damião Ei Sempre este seu pedido quando ele está orando Quem estiver escutando é pra viver reunido Mulher perdoa marido e marido lhe dá perdão Acabar com a questão aqueles ignorantes Ouvimos a cada instante os conselhos de Frei Damião Ei Só vai fazer o bem aquele que me ouvir Nunca é de cair no caminho do além Não condenar ninguém mesmo que seja um ladrão Se ouvir o seu sermão e quiser se arrepender Tem que lhe obedecer os conselhos de Frei Damião Ei Em todo canto que passa faz se reúne o povo Quando ele volta de novo todo mundo lhe abraça O frade achando graça com aquela união Faz uma procissão para fazer penitência Pra quem tem obediência os conselhos de Frei Damião Ei Cura segue aleijado Visita os leprosos Confessa os criminosos Perdoa quem é errado Quem cometeu um pecado Merece a confissão Quem quer absorvição Só é a ele pedir E faz os surdos ouvir Os conselhos de Frei Damião Ei Em todos os sermãos seus ele diz em alta voz Direto pra todos nós peço a todos meus Devemos pensar em Deus para nossa salvação Limpar nosso coração Fazer muita caridade Quem quiser a eternidade São conselhos de Frei Damião Ei Vou falar de casamento Um negócio complicado Para quem é casado Sabe o que é sofrimento Quem fez este sacramento Queria viver satisfeito Com amor e com respeito Só que isto não é fácil Se casamento prestasse Pobre não teria direito Tantos casais separados Que vivem de mundo afora Ninguém sabe aonde mora E os filhos abandonados Sem eles serem culpados Vive triste e insatisfeito E os pais do mesmo jeito Dizendo tu me enganasse Se casamento prestasse Pobre não teria direito Lá ei O que faz admirar Por isto que acontece Só o pobre não padece Já vi rico reclamar Doidinho pra desmanchar O que há tempo tinha feito Nem só o pobre é sujeito Neste mundo alargasse Se casamento prestasse Pobre não teria direito Lá ei A gente quando é solteiro Só pensa em se casar Depois de se amarrar Começa em desespero Querendo gastar dinheiro Para ver se é leito Tirar a mágoa do peito Ah se um alguém tirasse Se casamento prestasse Pobre não teria direito Lá ei Uns casam por recurso Outros por não saber Tem muita gente a sofrer Vivendo os casais a pulso Com prantos e soluço Em um amor imperfeito Só pelo filho é aceito A união deste enlace Se casamento prestasse Pobre não teria direito Lá ei Existe mulher separada Em triste situação Passando decepção Passando decepção E sendo tão humilhada Dormindo pela calçada O abandono é seu leito Pede o emprego Ao prefeito Ah se o senhor Me empregasse Se casamento prestasse Pobre não teria direito Lá ei Quem fez mulher Quem fez mulher foi sabido Deu ela a outra E não quis Quem é solteiro É feliz Se casar É arrependido Se ele for bom marido Merece amor E conceito Mas todos nós Têm defeito Bom é se ninguém casasse Se casamento prestasse Pobre não teria direito Lá ei Passeando no nordeste Fui até o Maranhão Conheci a doutor Jaime Alfredinho e seu irmão Biro e a Cilino Brito E o velho Moacir chorão Lá ei Luiz e Antônio no Marão Bete e doutor Ari e Osvaldo Ramos e o doutor Collis Doutor Lourenço e Reinaldo Doutor Alberto e Arruda Júlio Pança e Geraldo Lá ei Doutor Pedro e Nivaldo Zé Padre e Zé João Antônio e Coleia e Oséias Antônio e Joaquim e Luizão Dijalman Brito e Dede Rogério e Valdir Simão Lá ei Zé Leite e Sebastião Expedito e Leite e Tizinho Doutor Regis e Maurício Paulo Nascimento e Toninho Romulo Guedes e Vicente Dede Roberto e Marquinho Lá ei E desta vez o ceguinho Foi até a Santa Inês Em uma vaquejada Que o Assis Pinto fez E quem encontrei por lá Vou encontrar vocês Lá ei E foi lá desta vez Que conhece mais vaqueiro Raimundo Cunha e Carlito Doge e o João Pinheiro Alfredo Silva e Zezinho E Sebastião Boiadeiro Lá ei João Poré e Zé Monteiro Totei Moacir Amaral Compadre Nilson e Zeca Canão Verde e Genival Raimundo Chagas e Evandro João Neves e Doge Val Lá ei O Wilson de Bacabal Mazinho e Sebastião Beto e José Adelso Isaia e seu irmão Senhor Francisco Barroso E Antônio Lá de Moção Lá ei O Helti Luiz Rumão Senhor Manuel Paraibano Zando e Igor Mercino Herão e Paula Lagoano Paulo Leandro e Esmundo E o velho Antônio Baiano Lá ei Vejo José Paraibano Otávio também Geraldo Zezinho Antônio e Marcílio Bel Índio e seu Arnaldo Zé Tuli também Narciso Seu Belizear e Rinaldo Lá ei Se virindo Ramos e Geraldo Neto e Getúlio Amorim Cícero e Luiz Paca, Ivan e João Rolim Raimundo, Pedro e Nunato Antônio, Pessoa e Ralim Lá ei Padre Antônio disse a mim Faça um verso ceguinho Pra se espinto e garrincha Lembrarem até de negrinho Querem que falha o mundo Do parque aqui de Tizinho Lá ei De Junho e também Tizinho Aonde a festa é animada Parque de Oclésia no Pinto Também tem arquibancada E em Santinês Hoje tem dois parques de oaquejada Sempre vou reunião Na cidade de Floriano No estado do Piauí Que tem festa todo ano Feita por Luiz Vieira E Raimundinho Trajano Paulo Guedes Veterano Já assinou compromisso Com Solon e com Zé Cândido Ivânio de Pedro Simplício Doutor Mar e João Café Que não medem sacrifício O rei O senhor Pedro Simplício Um cidadão animado Pedro Borges Luiz Brandão Antônio Castro A seu lado Faz convite e reúne Vaqueiro de outro estado O rei Um vaqueiro convidado O senhor Osildo Pereira Doutor Francisco Sampaio Romão e Gesso Ferreira Inaldo e João do Ouro João Medeiro e Zé Vieira Zé Dias lá de fronteira Souza Moura e seu monteiro Raimundinho também Zé Quinha Napolhão e Zé Vaqueiro A Genô Pereira Gil e Sivirino Cordeiro Outra equipe de vaqueiro Do estado cearense Aonde encontra amigo Lá do solo maranhense Toma banho na água fina Do rio piauiense Um vaqueiro cearense São Sineudo e Durval Doutor Gilene Raimundo Antônio e Zé Vidal Do parque Eliseu Batista Luciano e Juvenal Todo aquele pessoal Da cidade de Oroz De Juazeiro e do Crato Que cantam em alta voz Do vale do Jaguaribe Grande Expedito Queiroz Esta família Queiroz Que ama a brincadeira Vicente e Cortes Zé de Lavras Da Mangabeira Doutor Nelson Zé Diana Antônio e Paulo Pereira Danilo Alvinho Oliveira Airti Neu Do Pinheiro Doutor José É de Almeida Coronel João E Coqueiro Doutor Vicente É de Nô Doutor Hilton João Vaqueiro Ei Milto Filho É o primeiro Milto Pai Paraibano Pipe Geraldo Caboclo China Ibe É seu mano Gostam De corregado Na festa De Floriano Ei Vim outro Paraibano José Manume Serginho Doutor Pedro Freire Lula Chique Napoleão Coutinho Doutor Suetone Deus Dete Zé Preto Zé Preguinho Ei Vim Agenou Imazinho E doutor Claudio Da Paraíba Antônio Fonseca E Cordeiro Visitaram A Sambaíba E gostam De se banhar Nas águas Do Parnaíba Ei Nas terras Dos meus amores Vaquejada Hoje em dia É um esporte Tradicional Quero Falar No parque Da cidade De Natal O parque Treze de maio No centro Da capital Ei Na cidade Espacial Onde o vaqueiro Admira O poeta Chega e canta Naquela hora Se inspira Vindo o trabalho Perfeito Da pista Fernanda e Lira Ei Grande família Lira Quem ama A sociedade Sr. Severino Elias Presidente De verdade Ao lado Chico Pequeno Amigo De qualidade Ei O doutor Boris Trindade Marcelo Da Cunha Lima Doutor Dios Nis E Cleito Quem admira É uma rima Quem vai A esta cidade Adora Seu belo Clima Ei Todo vaqueiro Estima O que Severino Faz E o trabalho De leal Responsável E nos currais Chico Pequeno Com eles Zelando Dos animais Ei A presença De Zé Braz Alvinho E Salvador Eduardo E Jababraz Também Vicente Flor Doutor Chico João Sepa Cris Pereira E Clodô Ei Carlos Gundinha Genoa Ilso Miguel E Pedrinho Doutor Marcelo Barbalho Bia E Paulo Coutinho E Jamão Pai Viarião Redavi O Inezinho Ei Juni Genival Marinho Vevel E Clóvis Cardoso Zé Aguinaldo Zacarias Chico E Antônio Fragoso Brunho Barbalho E Luizão Zé Borja Antônio Barroso Ei Doutor Zé Moro Orgulhoso Com Doutor João Presente Queiroga Batista E Coutinho João Diogo E Zé Vicente Rogério Cunha E Marcelinho Vaqueiro Adolescente Ei Com Henrique Presente Seu Mano Outra Bandeira Doutor Antônio Roberto O Velho Joca Madureira Lindenberg E o Filho Também Manoel Pereira Fala Petrúcio Na brincadeira Fala Isa O Marinho A todos Que estão Presente Piteta Chico E Luizinho E milha E a despedida Do Petrúcio De seguim Lá No Parque 3 de Maio E a despedida E a despedida E a despedida